E ela me ligar já é comum, yeah, yeah, faz tu, não me achar em lugar nenhum, yeah, faz tu E ela me ligar já é comum, yeah, yeah, faz tu, não me achar em lugar nenhum, yeah, yeah E ela me pegou no microfone, que começa, que começa, só mandou começa, aí jerarca mão pra cima, não, não tem pedido toda hora, você é louco, ô louco, jerarca mão pra cima aí, ó aí, ó aí, essa agora é sério, só quem já tomou uma chinelada, dá uma bola, hein, vai levantar a mão pra cima, a chinelada agora, tem que ser, a chinelada Demorou, 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 ah, 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 mano, sem maldade, tá ligado que esse é o rei da gastação aqui da aldeia, não sei como que cê consegue gastar alguém com essa sua cara feia, mano, sem maldade, cê tá ligado que agora eu provo que eu não sou bobo, só pra mostrar que eu sou bem preparado, eu vou te matando usando o seu jogo, mano, sem maldade, E mano, você não acha o lugar ao sol, quem que você quer zoar, truta, você tem cara de quem é jogador de LOL, desculpa te avisar, sabe, vou matar, mano, você aqui não vai te cular, e mano, contra a mentiu, cê sabe que agora é só pra somar, esse cara é muito fraco, vai conhecer qual que é o gosto do meu pé, eu vou dar uma bica na sua cara, seu lábio vai ficar mais inchado do que já é Ele quer me gastar, eu chego e explano, olha esse dente cavalado, mano, parece uma corrida do pé de pano, tá ligado, né, mano, que eu vou rimando aqui no papel, Olha o sobretudo do salvador, mano, esse sobretudo é do Van Hels, ô, mano, quer ligado que agora eu vou rimando aqui sem truque, com esse sobretudo ele tá parecendo o Greg quando foi pra academia do Brooklyn, ô, mano, sabe, fazendo freestyle agora eu vou improvisar, mano, você é o salvador, meu mano, mas na academia sabe que foi o Chris que foi te salvar, aê, sabe né, mano, você tá ligado, meu mano, no improvisado, você quer me gastar, olha esse bigodinho, seu faz tempo que não é penteado. Barulho para cima do salvador, barulho para cima do Mike, Mike mais zero, terminou o começo, aê, geral com a mão pra cima, aê, quem tiver com a mão abaixada tá fudendo no botinho, gol, é isso mesmo, geral, 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 geral. É o salvador, mano, que quer dar uma gastada, com essas corrente que sai com uma lavada, eu sou feio perante a praça, me olho no espelho, venho pra batalha, encontra essa desgraça, aê, sinceramente mais feio que eu, Eu acho que um erro a sua mãe cometeu em te parir, ô, bicho feio da porra, tá ligado, você é mais feio que todos os personagens do zorra, parece um pouco do Zeca Pimenteira, aê, eu faço a rima que é mais verdadeira, te passo uma rasteira, meu mano no papel, não é rasteira, na avenida se rodou o anel, aê, não sei se você pega rasteira, vassoura, o Mike chega e te dá uma voadora, aê, o Mike te dá uma voadora, Mais feio que a bruxa queca, você voa com uma vassoura. Demorou, 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 aê, pra começar eu vou mandar você se fuder, e mano, na batalha você não vai debater, falou do meu dente que é feio, mano, então pode crer, ainda bem que eu ganho tratamento em cima de você, Nenão, sinceramente, truta, cê é um cuzão, e mano, comigo, truta, cê não coloca em ação, ele falou da minha corrente que sai com uma lavada, quem já escutou, John, que eu prefiro usar ouro e não ser falso em nada, fechou, já era, mano, você tá mostrando, e mano, comigo, truta, você tá apanhando, até porque eu vou fazendo style free, eu tô de ouro, mas se o papel é rima, cê não era pra tá aqui, mano, vai embora, volta pra sua casa lá no Morumbi, ou no Alphaville, pra você poder dormir. Nex Teno, 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 eeeeeeeeeeem Sparkle. Nex Teno, Final Round! Gostou, é, 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 essa aqui é do, 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 do Tekken 3. The Final Round! Yo! Keep seeing, keep seeing. Eu to botando a dedo pro câmera que ta filmando ali, ó. Vacino, tô brincando, amorzinho. Vamos que vamos, todo mundo com a mão pra cima Geral, 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 quem deixar a mão abaixada, o Neymar não vai se machucar Tem que deixar pra ele se machucar Vem geral, vem geral, tem que chamar o... Tem que chamar o... Tem que chamar o Lucas Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem É só o Zê de uma pesado da triboquinha, sem ideia, isso é batalha Não tem, não tem É só o Zê de uma pesado da triboquinha, sem ideia, isso é batalha Não tem, não tem Pode ir pra... ei, 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 ei Ele ganhou um tratamento, o verso vai além Um tá feito, esse dentista recomendo pra ninguém Aê, esse é o aposento Eu acho que ele comeu seu cú e esqueceu de fazer o clareamento Mas ele ainda não cuidou do meu dente e arrima em brasa Mas fruta, se não fosse pra dar pra juiz eu nem participava Cê quer me zoar mesmo? Isso é hilário Olha a cara do arrombado, parece o dinossauro do Mário Na moral, o verso não desencana O dentista pra arrumar seu dente vai ter que comprar as tuas katana Aê, sinceramente, pra fazer o tratamento Fazendo um freestyle cê não tem argumento Tudo bem, mas eu sou cabra da peste Sabe porque eu mostro que eu sou MC da leste Olha o dente separado aqui desse mestre Um dente tá em barueira e o outro tá na Júlio Prestes O outro tá na Júlio Prestes Só que esse mano é feio pra peste Olha a corrida do seu dente mano, dá pena Um é o Rubi Baichello, o outro é o Ayrton Senna Tudo bem, agora eu sou mestre Sabe porque mano, agora essa é a parada Enquanto o dente dele, um é o pedestre O outro é o Thor Batista voltando da balada Quem é Thor Batista? Na moral, meu mano, cê sabe que é um autista Só que meu mano, esse que é o repente Nem o martelo do Thor, meu mano, vai consertar esse dente Ele pergunta quem é Thor Batista, só pra somar Ele no estúdio então não sabe qual que é o nome pra derrubar Cê sabe porque que agora eu sou homem? Não é Thor, você não é digno de levantar o microfone Vamos brecha a batalha! E aí Uli, o que aconteceu? Eu só entendi a parte do Thor, tá ligado? Cê tá na onde então parço? Tô brincando otário, tô zoando, vacilando E você entendeu o que? Fala uma rima aí Tudo! Terra! Rima tudo! Se ferrar né mano? Vai, faz batas aí Barulho para cima do bike! Barulho para cima do Salvador! Mãos para o Mike! Mãos! Mãos! Não é pra gritar não, é mãos! Aí eu falo pra gritar e levanta a mão, tá ligado? Deixa pro Mike, deixa pro Mike! Aí, deixa eu ver! Mãos para o Salvador! Deu mais Mike! Deu mais Mike! Deu mais Mike! Palmas para o Salvador Manilha! Amo Lodge! Tchau! Tchau!